Eu vou pra Bahia Eu vou pra Bahia, eu vou, eu vou pra Bahia Eu vou ver o meu amor Meu amor me chama, vem, vem Eu vou pra Bahia, meu bem Eu vou pra Bahia, vê o que a baiana tem Meu amor me chama, vem, vem Eu vou pra Bahia, meu bem Eu vou pra Bahia, vê o que a baiana tem Tem amor pra mim, tem amor pra dar Linda baiana, leva a vida a me esperar Eu vou pra Bahia, ioiô, eu vou pra Bahia, iaiá Minha baiana, com você vou me casar Tem amor pra mim, tem amor pra dar Linda baiana, leva a vida a me esperar Eu vou pra Bahia, ioiô, eu vou pra Bahia, iaiá Minha baiana, com você vou me casar Eu agradeço, senhor do Bonfim Nosso padroeiro, que deu você pra mim Eu agradeço, senhor do Bonfim Nosso padroeiro, que deu você pra mim Alô Bahia, alô minha baianinha querida Eu estou chegando Meu amor me chama, vem, vem Eu vou pra Bahia, meu bem Eu vou pra Bahia, vê o que a baiana tem Meu amor me chama, vem, vem Eu vou pra Bahia, meu bem Eu vou pra Bahia, vê o que a baiana tem Meu amor me chama, vem, vem Eu vou pra Bahia, meu bem Eu vou pra Bahia, vê o que a baiana tem Meu amor me chama, vem, vem, vem Eu vou pra Bahia, meu bem Eu vou pra Bahia, vê o que a baiana tem Eu vou pra Bahia, eu vou pra Bahia Eu vou, eu vou pra Bahia, eu vou ver o meu amor Eu vou pra Bahia, eu vou ver o meu amor Eu vou pra Bahia, eu vou pra Bahia, eu vou Eu vou pra Bahia, eu vou ver o meu amor Eu vou pra Bahia, eu vou pra Bahia